Por qual motivo as nações promovem tributos e os povos se agitam por coisas inúteis? Os reis da terra se organizam e os príncipes em segredo se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Deus honra os perversos e em seguida fala para eles comigo. Eu ungi meu rei sobre Sião, minha montanha santa. O Salmo recorda a entronização de um rei da dinastia de Davi. A entronização do rei renova a esperança do povo. O novo governante, o ungido, vai mudar as situações de morte e vida. Os reis dependentes planejam o motim, querem derrubar a liderança justa que Deus escolheu para governar com justiça e gentil. Já que não vivemos numa monarquia, que saibamos escolher lideranças políticas justas que sigam o exemplo do serviço aos outros, deixado por Jesus.